Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galerinha! Nesse vídeo eu jogo uma partida de Rocket League representando a nossa seleção na Copa do Mundo. Avante Brasilzão! Só que é o seguinte, vocês tem que perder de propósito, né, porque o Brasil tem que avançar de fase, então, já sabem, né, se vocês ganharem de mim aqui, e o Brasil ser desclassificado amanhã, já sabem, né... Pelo mesmo resultado? Culpa de vocês, né... Opa! Ah, não... Ah, não, não vale, não vale! Não, o Godunit... Os caras são muito trágil, não, os caras nem pra deixar a própria seleção ganhar. Tirar aqui... Não vai. Não, não foi. Ó, os mutator é o seguinte, ó... Tem demolição de Friendly Fire, ou seja, o pagode pode explodir o patch... Tem... Por que ele explodiu o patch? É, ou ele pode explodir... Ah, não... 10 minutos de partida, sem replay do gol, o kick da bola é alto... Meu Deus! A bola é leve, tu errou o pagode... Ah, não... Ele também? Não, me deu fake, nem vem, patch... Não, não, tô vendo esse patriotismo aí de vocês? Mentira... Calma... Não veio, beleza? Não, não, pode deixar... Ah, não, aí vai, não... O kick dela é muito alto, véi, aí... Dá uma trollada nível... Ah, ferrou... Aí... Não, ó, isso seria muita sacanagem... Ah, mano, aí cês tão trollando, dá uma... Pegar a Bush... Ah, não... Nossa... Não, vem... Ah... O cara me isolou, véi... Na maldade... Sai, bolinha... Aquela Bic Buda... Ah, pega, pode pegar a Bush, mas toma esse gol aqui... Ah... O pagode bloqueou, véi... Tira a bolinha... É agora, mano... Neymar... Neymar vai pra bola... Neymar... Jingle... Vai lá, acabou o Bueno... Ero... 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 Cai no meu chão, falta... Cai no meu chão aqui, ó... Sonny... Cai... Ero... Pegar a Bush aqui... Calma... Aê... Tirei do marcador... Nossa, a bola vem muito rápido... Aí não tem como... Aí não tem como... Não, não... O cara literalmente ignorou a bola... Pra ele me explodir, mano... Meu Deus, o pagode... Tá na Disney, véi... Agora, realmente, ele tá na Disney... Tá lá... Nossa, olha o Dunk... Ah... Jamais, né... Jamais... Não, antes o pet ignorou totalmente a bola... Pra ele me explodir... Tira a bolinha... Vai errar, vai errar... Acertou... Nossa... Aí foi no contrapé do pet... Alto, forte... Aí não tinha... Nossa... Aí... Quase caixa, hein... Pegar a Bush... Ok... Não... O pagode, ele... Deu aquele pulinho... Só pra aparecer na foto... Ih... Ah, eu sabia que ia errar... Fake... Fake do fake... Tirei do pagode... Aí é gol, né... Ah, mano... Tá zoando... Eu já tava até no meio campo aqui... Esperando... Tá sem Bush... Aí, pagode... Não... Ué... Ó, o pet... Fazendo só as embaixadinhas ali... Ah, mano... A bala é muito forte, né... Meio, eu acho... Não... Ih... Ah, velho... Foi trollado... Meu Deus... Ah, não pode ser real isso, mano... Vai, vai, pagode... Confio... Não... Ah, velho... Aquele ki que trollou muito... Nossa, eu trolei mais... Ah, nem ferrado... Nossa Senhora... Não vou falar que foi sem querer, porque... Meu Deus... Realmente não... Ah, velho... O pagode não tá nos seus dias inspirado... Não... Ah, velho... Ah, velho... Não, não... Vai, pet, vai, pet... Aí me ferrei... Nossa... Oh... Substituição... Vai aí... Não vai entrar... Ah, não, velho... Tô vendo que o Brasil tá com azar... Oh... Oh, tu me ajudou... Tu me ajudou com esse chute... Preparado, pagode? Ah... Ah... Ah, não... Ah... Ah, não... Não... Não pode ser... Ah, não, não, não... Ah, meu Deus... Tira a zaga... Não, velho... Tô trolando também... Não tem como errar... Ai... Aê... Não, não... Não vai entrar... Aqui é defesaça do... Do Alisson... Ah, não... Não, não, velho... Era pra ir, velho... Errei o boost... Ah... Mano, essa bola engana muito... Que cura de pés, hein? Não... Ih... Pô, aqui tu deu hit lag... Tu acertou... Só que bugou... Ah... Ela pensou que eu ia acertar, né? Eu também... Ó, o pagode não veio aí... É liberdade pra chute... Aí tomei, tomei... Meu Deus do céu... Acho que vou... A gente falar o jogo aqui... Não, tu faz mais difícil, na moral... Ah, não... Ok... Não, é pro Brasil ganhar, gurizada... Não é que vocês estão errando... Vocês estão deixando porque o Brasil... Tem que passar de fase... Não tem essa... Não tem essa de México aí... Tirar aqui... Vai cair... Vai quicar... É real que acontece tudo oposto... E acontece no jogo, né, velho... Tá ligado... Aí... Não... Muito fraco... Tudo oposto? Então tu quer dizer que o Brasil vai ser eliminado... Se eu ganhar o jogo? É... Aham... Ah... Profecia... Como é que é? Profeta pagode, mano... Aí... É bom tu entregar uns gols aí... Se eu não entregar o Brasil não passa... Olha isso, velho... O cara dá um domínio... O bagulho vai lá na Disney... Ah... Não... Meu Deus... O bagulho não entra nunca... Não entra... Não entra... Ah... Eu chutei... Meu Deus... Pô... Como player tu é um ótimo arquiteto... Tirar aqui a bolinha... Calma... Vai quicar na parede... Pô... Se fosse eu voltar, eu ia fazer os trabalhos... Morar... O pagode tava fazendo trabalho de faculdade... Eu fui chamar ele pra gravar... E ele falou... Tô pronto pra gravar... Ah... Que chutaço... Não tinha... Ah, velho... Errei... Ainda bem... Aí o pagode veio aqui gravar... Tô aqui... A cabeça tá em dois lugares, né, velho... Fech dando fake... Ah, que boa... Ah, não, velho... Nossa, velho... Vai que... É, tá... O cara tá nanquismo... Esqueci... Calma... Bola vim aqui... Tirar... Não... Pagode... Muita desumildade... O cara pegou meu boost muito na seca... Meu Deus... Vou lançar uma bola... Ah, não... Não, não, não... Não, Fech, tu não quis fazer isso nem ver... Pior que eu quis, velho... Por incrível que pareça... É um bagulho raro... Às vezes acontece... Sai, bola... 6x4... Placar perigoso pro Brasil aqui... Sai... Perigoso... Ó o Kiki trolando... Tá pro lado... Se tivesse enrola... Isso aqui já estaria diferente também... Ah, velho... Buguei... Sai... Nossa, velho... Não, aí... Aí que tá, mano... Nossa, que chutaço... Ah... Ó, mano... Vai vir pro... Cara, eu... O engraçado é que eu vi tu vindo me explodir... Eu tentei... Cara, tipo... Pagode... Dá pra tu ajeitar o carro, tá ligado... Em direção gol... Tipo, tu não precisa encer... Esses caras, velho... Não... Nossa, ia entrar, velho... What the fuck... Vai, vai... Não, não, não... Feche... Como tu consegue chutar tão pro escanteio assim, velho? Não, é sério... Ó... Pior que ele chuta do escanteio... Encontra a bola pro escanteio, velho... GG, GG... O previsto... Estava correto, então... O Brasil ganhando o México aqui, então... Vai dar 6x4 no jogo de amanhã, né? Deve ser isso... Pô, o Zera tá online... Quero rebote... Então é isso, velho... Espero que vocês tenham gostado aí... Lembrando... O Brasil ganhou aqui no Rocket League... Vai ganhar na vida real também, né? É isso? É... Errado... Esperemos que sim... Esperemos que sim, né, mano? Então é isso... Valeu o Pet, valeu o Pagode aí pela partida... Tamo junto... E o Pet ficou com raiva do Pagode... Ladrão, né? Então é isso, mano... Valeu, falou sim... Eu fui...